Música 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 Maravilhoso Ele é E o nome Ele me quer Oh Ele me Amor Oh Ele me ama Ele me Amor Oh 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 Ele é Ele é Ele me ama 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 amamos ao Pai. 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 Porque a Tua graça nos redimiu. A Tua graça nos alcançou. A Tua graça nos promissou o meio para que através da Sua morte na cruz, nós somos redimidos. E por isso nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos. Seja o nome de Jesus.